Oi gente, tudo bom? Aqui é o Alex pra mais um vídeo aqui do colecionismo E hoje eu vim trazer um tema pra vocês que eu sinceramente pensei durante os vídeos que eu tava fazendo de favoritos e tal E eu pensei comigo aqui É um tema que eu acho que é bem bacana, é bem interessante E é o que eu tenho certeza que vocês vão amar Que são os meus 5 perfumes que me trazem a sensação de liberdade De liberdade, de quebrar correntes, de querer sair por aí Sem lenço, sem documento Eu sempre viajo muito quando eu uso eles Dá uma sensação enorme de liberdade, de ser livre Então depois da vinheta vocês vão saber quais são esses 5 perfumes Então, bora! Vou começar citando esse aqui, que é o Kayak Vital da Natura Esse perfume, ele me dá muito a sensação de liberdade Porque ele tem já essa coisa de notas aquáticas Ele tem gengibre, ele tem a lavanda que dá essa sensação de banho tomado, de frescor Mas é um banho tomado diferente, não é um banho tomado almiscarado É um banho tomado meio adocicado, que eu gosto muito Eu acho que ele dá essa sensação de estar no mar, de liberdade, de ampliação, de oceano Que traz muito essa noção de que o oceano ele é grande, gigante, quase que infinito Então, pra mim o Kayak Vital traz muito essa ideia de liberdade Outro que me traz essa ideia de liberdade é o Flora Sense da Jequiti Esse perfume, ele tem uma vibe banho tomado, meio atalcadinha Que me faz pensar numa coisa de... sem amarra, sabe? Quando você é simples e não precisa de nada muito rebuscado pra ser feliz Essa fragrância me traz essa liberdade do simples De você não precisar se enquadrar em alguma coisa Não precisar, sabe? Fechar, lacrar o tempo todo, sabe? Que você pode com pouco, né? Causar muito impacto E esse perfume, ele impacta bastante Eu sempre recebo bastante elogio com ele E é um perfume muito simples, muito pequenininho Até o próprio frasco dele, né? Dessa versão mini Ela traz essa coisa de você não ter muita coisa ali Muitos elementos provocativos Então, eu acho que dentro desses pequenininhos Desses frascos pequenos, a gente tem fragrâncias incríveis Inclusive, nesse aqui, tem frasco maior que isso? Tem Mas estamos falando dessa belezurinha aqui Desse pequenininho que é um gigante Ainda falando sobre perfumes simples Que também me dão essa sensação de liberdade Tá aqui o Insensatez da O Boticário Que é um perfume que, por incrível que pareça Ele, assim como o Floracense da Jequitia Ele me dá essa noção de liberdade, sabe? Mas, além de tudo, ele é um perfume Por ele ser unissex, ele me quebra ainda mais Das amarras dessa coisa do que a gente precisa estar enquadrado, né? A gente não precisa ser nada A gente não precisa estar em nada A gente pode viver no mundo que a gente resolva viver Então, o Insensatez, ele quebra ainda mais essas amarras Com a simplicidade dele, com o fato dele ser unissex E você não sabe se ele é masculino ou feminino Então, ele consegue me trazer essa sensação de que eu não preciso ser nada Eu posso ser tudo o que eu quiser Estar onde eu quiser Estar, né? Fora de uma bolha Enquadrado dentro de uma caixinha Eu sou múltiplo Então, o Insensatez Ele traduz essas minhas mil facetas Agora, um outro perfume Que também performa muita, 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 muita Liberdade pra mim É o The Secret Temptation Da Antônio Bandeiras Porque ele é um perfume, pra mim Que ele tem um pouquinho da coisa do Insensatez Porque, não que eles sejam parecidos Que eles são bem diferentes Mas o Secret Temptation Ele é um perfume que, a priori, você sente ele E você acha que ele é um perfume feminino Que ele lembra até um pouco o La Vie a Belle Mas eu acho que depois que você sente ele Você entende que ele é um perfume ambíguo E ele é um perfume que brinca Ele é um perfume que brinca com essa coisa De ser masculino, feminino Sendo um perfume masculino Diferente do Insensatez Que é aquela coisa que você, de fato Não consegue distinguir Aqui você sente aquela brincadeira Que você tem elementos femininos E fragrância masculina Ele é um perfume que tem frutas vermelhas Ele é bem interessante E eu consigo enxergar que ele é um perfume Que tem aquele segredinho Aquele toque de Midas ali Que vai fazer a cabeça das pessoas Meio que pirar quando elas sentirem essa fragrância Uma fragrância sedutora, sensual Que também performa muito a sexualidade E faz com que a gente, né Quem usa esse perfume Esteja pronto pra sedução Então ele liberta você Tanto nessas questões da sexualidade também Como em questões de ser ou estar Assim como o Insensatez E por fim, o pessoal aqui Pra vocês Que é esse aqui Que é o Static Intense Gold Ou Gold Intense Da Balmain Nunca sei falar o nome dele certinho Mas gente Esse perfume É incrível E ele pessoalmente Por quê? Porque eu não acho que ele de fato Tem uma fragrância Que me lembre nada Assim É específico Como os que eu citei Mas ele é um perfume Que pra mim Ele performa muita liberdade Porque ele é o meu perfume De quebra de correntes Eu comprei esse perfume Enquanto eu ainda estava com depressão Eu tive um surto lá Teve uma promoção Porque eu estava mal Mas eu não estava burro E eu vi que esse perfume Costava mais de 500 reais E eu estava naquela fase De comprar tudo que eu via barato Porque se gostar gostei Se não gostar não gostei E assim Esse perfume gente Ele chegou E eu ainda estava muito mal Mas quando eu melhorei Teve o casamento da minha prima E eu passei esse perfume Porque eu estava obviamente Muito bem trajado Muito bem vestido E ele combinou Porque era um perfume Extremamente chique E ele me lembra Essa quebra De sair da depressão E falar assim Agora eu estou bem Vou usar uma coisa que eu gosto E a mesma coisa aconteceu Com agora Depois do fim Meio que do fim Da pandemia Do fim das restrições Mais rígidas Eu diria Consegui sair com meus amigos E usei ele Então Como eu não usei ele muito Durante o período da pandemia Ele também me serviu Pra eu passar Esse ciclo de estar Trancafiado dentro de casa Pra ir Pra sair E viver a vida Com liberdade Como a gente merece Então Esse é um perfume Pra mim Que performa Muita liberdade Pessoalmente Então Foram esses perfumes Muito libertinos Eu diria Muito libertos Melhor Melhorei Mas é isso gente Se gostou desse tipo de vídeo Curte Compartilha com seus amigos Comenta aqui o que vocês acharam Quais são os seus perfumes Que performam liberdade Deixa aqui nos comentários Então é isso gente Um beijo Fiquem com Deus E tchau 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 Tchau